Mundo Nerdovski Express de novo aqui pra vocês, semana passada teve live, hoje é MN Express, semana que vem tem live de novo, aí você fica ligado qual é a boa, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, Instagram e tal, e fica por dentro do que tá acontecendo aqui, eu ia falando mundo do mundo Nerdovski, mas é no mundo, no universo, vocês entenderam. Então, no MN Express de hoje eu queria jogar um trelo aqui com vocês, porque eu tava pensando nisso desde semana passada, fiz um texto no meu blog lá no UOL, e isso ainda tá me incomodando, que foi o fato da atriz Kelly Mary Tran ter apagado o Instagram dela. Quem? Kelly Mary Tran, ela fez a Rosie em Os Últimos Jedi, que ela acaba ficando com o Finn. Desde que o filme saiu em dezembro do ano passado, ela foi incessantemente bombardeada com comentários racistas, com comentários misóginos, com comentários de puro ódio por pessoas que se dizem fãs de Star Wars. Então, assim, de cara, esses caras não são fãs coisíssima nenhuma, são uns trogloditas completamente idiotas e que colocam um manto, uma cobertura ruim em cima de quem realmente gosta de ação, de fantasia e tal. Porque fã de verdade não tem esse tipo de imbecilidade na cabeça, de ficar atacando uma atriz por causa de um personagem. Outro, um personagem que é ótimo, um dos grandes pontos dos Últimos Jedi é o personagem dela, que ela é diferente, é uma personagem oriental, que não é sexualizada, que não é apresentada com nenhum dos estereótipos, ou seja, um ser humano de verdade dentro do universo de Star Wars. Então, ela deu uma dinâmica diferente ao filme, mas tem uma turma que fica mordido sempre que uma mulher tem destaque em um filme, ou em uma série, ou em qualquer coisa. E eu não consigo entender isso, porque quando o J.J. Abrams relançou Star Wars pela Disney, com o Despertar da Força, o Oba-Oba foi, nossa, a heroína agora é a Rey. Que bom, né, a heroína da hora, a heroína incrível, que deu uma dinâmica nova pra série. Aí saiu Rogue One, nossa, Jean Urso é a protagonista, não pode porque ela é mulher. Sério, eu já ouvi isso, não pode porque ela é mulher. Eu tava vendo os comentários no meu blog lá no UOL, e às vezes dá um certo asco na gente que trabalha com cultura pobre, que trabalha com isso. Do tanto de algumas pessoas comentarem assim, é o fim da picada colocar homens pra ser assistentes ou parceiros de mulheres protagonistas. Assim, porque homens nos cento e poucos anos de cinema nunca tiveram papéis de protagonista, né, inclusive em Star Wars. Mas essa turma é uma minoria ruidosa, digo isso. Por quê? Porque esse fim de semana que passou agora estreou Oito Mulheres e um Segredo, né, que eu falei um pouco sobre esses spin-offs aqui mesmo no Mundo Merdovski, e recebeu o mesmo tipo de crítica. É uma idiotice porque é um remake de Oito Mulheres e um Segredo, só com mulheres e uma burrice e falta de criatividade. Então, só pra esclarecer, Oito Mulheres e um Segredo já é um remake. Já é uma versão nova de um negócio que já existia lá nos anos 60. Então, não dá pra você usar esse argumento meio tosco, né. Segundo, Oito Mulheres e um Segredo teve a melhor bilheteria de abertura de todos os filmes dessa série. Então, Ocean's Eleven, Ocean's Twelve e Ocean's Thirteen, todos os três com George Clooney, Brad Pitt, Matt Taylor e companhia, não tiveram uma bilheteria de abertura tão boa quanto Oito Mulheres e um Segredo, que abriu agora com 41 milhões e meio de dólares, né, com Sandra Bullock, Cate Blunt e tal. Então, quando esses caras, esses idiotas falam, ah, porque a cultura pop não pode ceder ao feminismo ou ao politicamente correto, esses caras são só uns idiotas, os manés, que não estão vivendo no mundo real. No mundo real, as pessoas respondem a filmes que os estimulam. Não importa se é com homens, com mulheres ou com qualquer coisa. Oito Mulheres e um Segredo é um filme muito divertido, assim como Os Últimos Jedis é um filmaço dentro do universo Star Wars e a qualidade dos filmes e a qualidade do seu elenco e o talento das pessoas que estão fazendo isso não vão se curvar na frente de um bando de trogloditas que não sabem o que está falando. Esse foi mais um Mundo Nerdowski Express, então fica ligado, a gente vai ter mais discussões aqui. Se vocês quiserem continuar sobre esse papo ao vivo, semana que vem, é nóis. O quanto mais a gente fala, melhor. E quanto menos voz esse tipo de pessoa tiver, melhor também. Adeus. Me chamar de careca pode, né? O trouxa. Mas é porque você é.